Protesto contra a reforma da Previdência acaba em tumulto nos corredores do Congresso. Policiais civis tentam invadir a Câmara e enfrentam a polícia legislativa. Proposta será entregue amanhã e prevê idade mínima de 62 anos para a mulher se aposentar. Poço de saúde dá vacina errada em mães e afeta a amamentação. Dose contra a febre amarela que causa risco aos bebês é aplicada no lugar da vacina contra a gripe. Enfermeiro agride idosa de 78 anos em cama de UTI. Ele me xingou de todo lado e foi me bater, me bater até cantar. Rio de Janeiro tem segunda pessoa baleada dentro de escola em menos de um mês. Quando eu levantei o cabelo que eu senti o sangue escorrendo. Policiais vão a colégios para alertar estudantes sobre o jogo da baleia azul. Um dos principais receios dos adolescentes é a regra que diz que quem entra para a baleia azul não pode mais sair sob o risco de ter a família perseguida pelos administradores do jogo. A decisão mais longa do futebol. Supremo nega recurso do Flamengo e o esporte é o único campeão brasileiro de 87. Está no ar o SBT Brasil com Josebal Peixoto e Raquel Cherazade. Boa noite. Boa noite. 11 mães de recém-nascidos receberam doses erradas de vacina em um posto de saúde na cidade de Angatuba, no interior de São Paulo. Era para ser da gripe, mas foi aplicada a vacina de febre amarela. As mães agora estão proibidas de amamentar. O erro pode contaminar os bebês. E uma idosa de 78 anos foi espancada por um enfermeiro na cama de UTI em um hospital municipal de São Paulo. O funcionário foi afastado e poderá ser preso por maus tratos. Uma auxiliar pedagógica foi atingida por um tiro de raspão no ombro com uma criança no colo dentro de um CIEP, Centro Integrado de Educação Pública, no Rio. Foi o segundo caso em menos de um mês. A polícia do Distrito Federal está à procura do assassino do cantor de rap, Robson Machado, conhecido como Robson RBS. Ele foi executado durante um show. A polícia americana encontrou morto hoje o homem que assassinou um idoso há dois dias e postou o vídeo no Facebook. Policiais contrários à reforma da Previdência invadiram a Câmara dos Deputados na tarde de hoje. A polícia legislativa reagiu com bombas e spray de pimenta para conter o grupo. E daqui a pouco você vai ver o que muda com a reforma da Previdência. A idade mínima das mulheres baixou para 62 anos. Três policiais militares foram presos em flagrante em Goiânia. Depois de invadir uma casa, mataram um adolescente e balearam o pai dele, um mecânico de 42 anos. A namorada de um jovem assassinado na Sexta-feira da Paixão, no Rio de Janeiro, falou pela primeira vez sobre o crime. O rapaz que foi morto com um tiro a queima-roupa ganhou uma homenagem em forma de protesto. O jogo da baleia azul em que crianças e adolescentes são incentivados a cometer suicídio deixou a Polícia Federal em alerta. No Recife, agentes estão organizando palestras nas escolas. E agora outros destaques do Brasil. Veja a seguir. A reforma da Previdência. Qual a idade mínima para quem pretende se aposentar por tempo de contribuição? E você já comprou roupas por quilo? A novidade vem atraindo clientes no Rio de Janeiro. A gente volta já já. Ficou para amanhã a apresentação do relatório da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O texto propõe idade mínima de 62 anos para aposentadoria das mulheres. Um relatório do FMI, o Fundo Monetário Internacional, destaca a importância de reformas, como a da Previdência, para o crescimento do Brasil. E afirma que a economia terá uma expansão baixa este ano. Vamos ao vivo à Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Na entrevista de ontem, o presidente Michel Temer disse que tinha confiança de que a reforma da Previdência seria aprovada com as mudanças que ele contou ao SBT. Houve alguma novidade de ontem para hoje, Kennedy? 7.150 imigrantes venezuelanos entraram no Brasil só em 2016. A maioria deles não tem onde morar nem o que comer e muitos estão doentes. E segundo um relatório divulgado pela ONG Human Rights Watch, a Venezuela está exportando a crise para os países vizinhos, principalmente para cá. Em uma decisão surpreendente, a primeira ministra do Reino Unido, Theresa May, propôs hoje antecipar as eleições gerais do país. Milhões de pessoas em todo o mundo tomam a vitamina D, acreditando que o suplemento traz benefícios estéticos e também é capaz de trazer problemas, por exemplo, como a depressão. É, mas não há comprovação científica disso. O problema é que o consumo excessivo da vitamina pode causar problemas renais. Não perca, é já, já. Os marqueteiros Mônica Moura e João Santana confirmaram em depoimento ao juiz Sérgio Moro em Curitiba o uso de caixa 2 em campanhas do Partido dos Trabalhadores por meio de Antônio Palocci. Em Brasília, o ex-ministro teve mais um pedido de habeas corpus negado pelo Superior Tribunal de Justiça. O Partido dos Trabalhadores disse que não vai comentar os depoimentos. Nós não conseguimos falar com a defesa do ex-ministro Antônio Palocci. Mesmo com a determinação da Justiça Federal de atender os pacientes com fibrose cística no Pará, isso não acontece na prática. O Sistema Único de Saúde é obrigado a fornecer medicamentos, exames, alimentação e consultas aos pacientes. O Supremo Tribunal Federal negou o recurso do Flamengo e decidiu que o esporte é o único campeão brasileiro de 1987. Vamos falar com o Bruno Vicari. Ô Bruno, será que essa discussão que se arrasta há 30 anos, enfim, acabou? Nossa, mas tomara, hein, José Val. Eu não aguento mais, viu, Raquel. Me ajuda, José Val, porque aquele time lá era inesquecível, o time do Flamengo. Tinha Zico, o Leonardo, o Jorginho, o Bebeto, o Renato Gaúcho, mas para a Justiça, valeu que estava na regra. Depois de uma longa disputa nos tribunais, só o esporte é o dono do título. Imagine só entrar numa loja e pedir um quilo de bermuda, José Val, ou dois quilos de camisetas. Comprar roupas por quilo agora é uma novidade que começa a ganhar adeptos no Rio de Janeiro. E os food trucks viraram febre alguns anos atrás e muita gente investiu no negócio da comida feita em trailers. Mas de uns tempos para cá, a crise reduziu o movimento e só em São Paulo o número de food trucks caiu pela metade. E o álbum Sgt. Peppers dos Beatles completa meio século este ano. O oitavo disco da banda, considerado um dos melhores da história da música, marcou uma mistura de arte com rock and roll. E para comemorar a data, a cidade de Liverpool, na Inglaterra, preparou uma série de eventos, inclusive uma exposição com objetos inéditos do quarteto. E o correspondente Sérgio Uch foi conferir de perto. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.